Agora a gente volta a falar ao vivo para a Serraria, porque por lá tem gente reclamando da falta de atendimento para cadastro do Auxílio Brasil. Bruno Protássio, é com você. Que reclamação é essa, hein? É aquela velha reclamação que a gente já está acostumado a mostrar aqui no Balanço Geral, viu Douglas? Porque as filas que ficam enormes durante a madrugada, e aqui é a sede no bairro da Serraria, desse recadastramento, e muitas pessoas estiveram mais cedo por aqui. Só que quando as portas foram abertas, muitas não conseguiram fazer o atendimento, não conseguiram ter o atendimento. Inclusive o primeiro da fila, que chegou aqui três e meia da manhã, que foi o Luiz Carlos, que a gente vai conversar com ele a partir de agora. Luiz, você foi o primeiro a chegar hoje aqui, veio tentar fazer o recadastramento do seu NIS, e por que não foi atendido? Bom dia, Bruno, bom dia a todos aí da TV Pajunçara, bom dia a todos que me escutam e estão me vendo. É o seguinte, cheguei aqui três e meia da manhã, eu quando cheguei, fui o primeiro, tinha mais de cem pessoas aqui, foram tudo embora por quê? Porque não conseguiram, porque nos dão esse papel aqui, dizendo assim, que só por agendamento ou ligando. A gente já fez isso, vim outras vezes aqui e me deram esse mesmo papel, a gente tenta ligar e não consegue, tenta entrar no site e não consegue. Vim mais uma vez aqui, entendeu? Cheguei aqui três e meia da manhã, a primeira coisa que o rapaz me deu foi o mesmo papel. E eu disse a ele, rapaz, ele disse, só agendando, já tentei, várias pessoas aqui já tentou e não consegue. Ou seja, não tem 30 pessoas lá dentro. O que é que impede deles nos atenderem agora? Porque aqui a gente está na sede, na sede e, como é que se diz, devia atender. Se fosse o caso, atendia tanto por agendamento e atendia quem estiver aqui, quem está presente. Porque eu vou dizer um negócio, se você está aqui na sede e não consegue ser atendido, por onde é que a gente vai ser? Quando é que a gente vai ser atendido? Não sei. Eu aqui vou para casa agora na dúvida de não ser atendido. Vou chegar em casa, vou tentar de novo, ligar e entrar no site e vai realmente, vamos dizer a mesma coisa. Outra coisa, eu cheguei... O telefone não atende? Não atende o telefone e nem o site. O site não dá opção? Não dá opção, entendeu? E não é só comigo não, todos que estavam aqui na fila falaram. A dona Marta está aqui, inclusive, também, é um outro exemplo. Dona Marta, a senhora chegou por volta das 5 da manhã, passou pela mesma situação e não sabe como é que vai conseguir fazer o agendamento. Tem uns 15 dias que eu tento, tanto pelos telefones como pelo site, e o site não abre, o telefone não atende. O que me informaram é que eu viesse para cá, que é a sede. Me desloquei, eu moro no Climabon, eu pego dois transportes para vir, com dois para voltar, dão quatro. Chego aqui 5 horas da manhã, tinha já para mais de 100 pessoas. E o que nos dão é isso, não adianta, porque isso não vai resolver. O meu está vencendo da manhã para depois. Eu preciso. Eu, como cidadão e todos nós que estamos aqui, nós não pagamos todos os nossos ICMS, tudo. E por que na hora dos nossos direitos nós não temos? Se acabar vencendo, a senhora perde o benefício? Eu perco o meu benefício, porque eu sou especial, eu tenho um problema na perna, então vou perder esse benefício. E a gente tem que lutar e aproveitar agora que estamos nas vésperas das eleições, minha gente. Prestem atenção, pelo amor de Deus. Obrigado, dona Marta, também por ter conversado com a nossa equipe. Outras pessoas que estão aqui estavam também mais cedo, viu, Douglas? E agora a gente vai buscar também a palavra da Secretaria de Assistência Social para saber qual a medida que vai ser adotada para essas pessoas que não estão tendo acesso ao sistema, tanto pelo telefone quanto também pelo site. Uma dessas pessoas que estava aqui mostrou para a gente que não conseguia ter a data para fazer o agendamento pelo site. Aqui mesmo na porta mostrou para a nossa equipe. E agora eles estão buscando essa solução, porque se perder a data e se passar o vencimento do NIS, do Número de Identificação Social, eles podem também perder os seus benefícios. Volto com você, Douglas. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Aí a reclamação, ó, lá na Serraria, a Secretaria Municipal de Assistência tem que dar uma resposta para essas pessoas, né? Estão lá, ligam, não conseguem atendimento. Vai no site, também não conseguem. Muitos já perdem o prazo amanhã ou depois. Fica o seu benefício. E agora, então, uma força tarefa, mais gente lá para esses agendamentos. E para que você, de fato, possa preencher todos os requisitos e continuar recebendo aí o seu benefício através do Cade Único.